Deus permite que passemos pelo vale da tribulação da vida Vem calúnias e tristezas pra querer causar feridas E desanimar aquele que só quer vencer Deus permite que o adversário inimigo possa levantar Pra honrar o servo que é fiel e dar seu testemunho Vem a cova dos leões e a fornalha pra enfrentar Deus permite que percamos nessa vida coisas de grande valor Que parecem substituíveis nessa terra O que se perde, o que se ganha, sempre existe um vencedor Então pra que chorar? O que está nas mãos de Deus, a nossa vida, os nossos sonhos A nossa esperança, a nossa força, todos os teus planos Só não permite prova além do que podemos suportar Deus permite que sejamos perseguidos, mas jamais abandonados Enquanto nessa terra que vivemos, vamos ser provados Vamos vencer esse deserto pela permissão de Deus Eu vou vencer esse deserto pela permissão de Deus Vou vencer esse deserto pela permissão Pela permissão de Deus Você vai vencer esse deserto pela permissão de Deus Vai vencer esse deserto pela permissão Pela permissão de Deus Você vai vencer Pela permissão de Deus Então pra que chorar Se está nas mãos de Deus a nossa vida Os nossos sonhos A nossa esperança, a nossa força Todos os teus planos Só não permite prova além do que podemos suportar Deus permite Que sejamos perseguidos Mas jamais abandonados Enquanto nessa terra que vivemos Vamos ser louvados Vamos vencer esse deserto pela permissão de Deus Eu vou vencer esse deserto pela permissão de Deus Vou vencer esse deserto pela permissão Pela permissão de Deus Você vai vencer esse deserto pela permissão de Deus Vai descer esse deserto pela permissão, pela permissão de Deus Nós vamos vencer essa batalha pela permissão de Deus Vamos vencer dessa batalha irmão, é pela, pela permissão de Deus Pela permissão, pela permissão de Deus